Música Bora rapaziada, começou Começou galera Bora Vamos bem Isso aqui é Flamengo É Flamengo É Flamengo Acredita na vitória ainda Acredita na vitória ainda Acredita Acredita Isso aqui é Flamengo Vai dar cima dele, pego É o reserva, porra Cebolinha Domina Chamou o Marinho Muito forte, ela passa aqui no Matheusinho Matheusinho sobrou Vai, vai, vai Na última possibilidade não haverá a última possibilidade Só tem a diferença E o desempenho Dindo de defesa Dindo de defesa E o flamengo vai vencer no palmeco E o flamengo vai viscer o palmeco E o flamengo vai sendo um palmeco E o flamengo vai espetálar Não advertiu Vai, vai, vai Tutu Vai, vai Vai, sei Vai, vai Olha o flamengo Ped ergostou Pedalou o Flamengo consegue ele já faz a ligação ele já faz o rosto o Flamengo vai 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 từ tô joga joga tira joga é a gente vai Essa é a palcação do último parte. Vai lá! Perdeu! Perdeu! O Reda estava para o próximo ali do fundo. E o adversário de um pico doinho impressionante. A finalização ainda vai ser... Vai lá! Ai, minha primeira vez aparecendo no canal. Vai lá! 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 Esse é o que eu pediria já para entrar no time e mudar um pouquinho de ele. Ele está tudo bem! Rony vai ficar no gol. No Meu Pox ficou costumação como o veiga, a veiga vai bater pra uma! Oh! Igual lá! Vai lá! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pega lá! Pega ali! De volta! Pega ali! Pega ali! Pega ali! . . . Mas ele sabe! Mas ele sabe! Mas tem muita cara! Nossa minha cara! Nossa minha cara! A gente encontrou a Rascaeta Tentou o grível em cima do Gabriel menino Lerou na bola, Rascaeta Qual a dúvida, o portão foi feito com o cartão amarelo O Guilherme mega campeão 35 anos De vez que seja um poço Concentração no hotel no Rio Se hoje a vantagem pro Flamengo continua mesmo, eu acho que a gente quer ver.